Olá, muito boa noite pra todo mundo. A comitiva estradeira do Terra Viva de Biola TV já tá chegada aqui nesta quebrada e vem apetrechada pra dar conta das notícias mais importantes colhidas na lida boiadeira. Convidando já os companheiros e companheiras reunidos na roda desta gameleira pra apreciar a nossa função novidadeira, que começa agora com a apresentação da prosa abrideira do dia. Com a experiência adquirida nesta vida de criar e engordar boiado, o amigo pecuarista tem a sabedência requerida pra dar solução a qualquer situação dificultosa surgida na lida. Mas a respeito do assunto de ajeitar os melhores casamentos pra garantir o máximo rendimento do gado na reprodução, aí pode ser que a questão persista e insista em pegar uma rota enganosa. E o jeito então é perguntar logo pra um especialista participando aqui desta nossa sessão sobre raças e cruzamentos, como usou o tecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje foi mandada pelo nosso companheiro Luiz Eduardo Deitos, da Fazenda Nosso Rancho, no município Mato Grossense, de Primavela do Leste. Ele tem lá um lote de novilhas F1 Angus, que foram emprenhadas com sêmen de brangos. Mas algumas dessas fêmeas acabaram tendo problemas de parto. Considerando que a intenção é produzir carne com bezerros precoces que vão direto pro confinamento, ele tá querendo saber então qual é a melhor alternativa de touro pra enxertar de novo as matrizes F1 Angus. Pois então, estando apresentada a situação e feita a perguntação, a gente aqui sai de banda pra escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá Luiz! Bem, aí no calor do Mato Grosso, nós devemos ter os seguintes princípios. Que o animal tenha conforto térmico pra poder se desenvolver bem, ganhar peso, pastar, no caso de animais que pós-esmama vão para o pastoreio. Então, sabendo disso, o ideal é que você utilize raças, alguma raça taurina adaptada, como bonsmara, cenepol ou caracu. O cenepol você já usa no repasse, então eu recomendo inclusive que seja um cenepol de grande porte, porque você vai usar numa fêmea F1 Angus já de pequeno porte, com biotipo britânico. O cenepol também é de menor porte, dessa forma. Então, utilize cenepol de grande porte e também um bonsmara de bom porte, porque você tem que fazer um animal que se acasalhe bem, animais que se acasalhem bem. Ou seja, um animal de maior porte sobre a sua fêmea F1 Angus, que ela é com biotipo britânico de menor porte. Mas, você já definiu o uso do Angus. Nesse caso, o José Augusto Jordão, que é o seu consultor, representante Gênex, muito bem, é um técnico de altíssimo nível para recomendar os melhores touros, ele vai escolher touros Angus com um dep de altura altíssimo, né? Então, animais que produzam filhos de grande porte, para poder ter um acasalamento mais bem feito com as suas fêmeas F1 Angus. Então, dessa forma, você vai fazer um 3 quartos Angus de um pouco maior de tamanho. Mas, lembre-se, são 3 quartos Angus, 3 quartos de raças do frio. Ele é 3 quartos europeu, é um taurino europeu, né? 3 quartos europeu. Dessa forma, esses animais não têm conforto térmico para pastar. Eles serão desmamados e jogados diretamente ao coxo, como você faz. Lembre-se que, animal com mais que meio sangue de raças do frio, ele só vai ter apetite, só vai pastar, se a temperatura cair de 22 graus. O que não é o caso, a gente sabe, ele para setembro, outubro, aí, em primavera, novembro, que chega a 45 graus, e à noite é um calor extremo, tá? Então, se você definiu 3 quartos, fazer 3 quartos Angus, então, use Angus de DEP de altura alto, que você fará animais mais equilibrados, com uma boa carcaça. Agora, se você quer uma recomendação de outras raças, eu recomendo que você use um taurino adaptado, para você ter heterose máxima com menor pelo, como, por exemplo, bonsmara, caracu ou cenepol. O cenepol, eu recomendo que seja de maior porte, porque a sua fêmea Angus, ela já tem um biotipo britânico, e o cenepol, mesmo sendo um taurino adaptado, de pelo zero, ele é um animal de pequeno porte, então, utilize cenepol sempre acima de mil quilos, compre sêmen ou use touros de grande porte cenepol, já existem touros de grande porte cenepol, que vem produzindo muito bem sobre as F1 Angus, ok? Então, o caracu também tem a DEP de carcaça, e o bonsmara, dessa forma, também deve ter DEP de carcaça, para você fazer animais que tenham boa área de ouro de lombo, esses tricrose, e, além de tudo, tem a heterose e pelo zero, tá? Então, a minha recomendação é essa, para você fazer animais que sejam mais adaptados, e com ótima qualidade de carne, como você o fará também com 3 quartos Angus, ok, Luiz? Espero ter respondido a sua pergunta, um abraço a todos, e vamos para o campo! Com a boiada já chegada na beirada do rio, antes da hora que estava marcada, e ainda com a balsa boiadeira estando um pouco atrasada, a gente faz agora uma ligeira parada na nossa palação novidadeira, mas não vai demorar nada, e é já que o Terra Viva DBL na TV vai voltar, é só aguardar. Arreda, cão sarnento, toma atento e some, sai já e vai lá para os quintos, de onde você nunca deveria ter saído, seu anjo caído, espalhador de desgraça, e nunca mais passa a pirraça e a desfaçatez de voltar aqui outra vez. Foi mais ou menos desse jeito que os companheiros e companheiras fazendeiros, produtores brasileiros, se despediram do 2023, recém terminado, que vai ficar marcado como um dos piores anos da história de quem insiste em tentar ganhar a vida nesta lida em glória de criar a bezerra e ordenhar a vaca leiteira por este chão do nosso sertão. Para os amigos e amigas pecuaristas, a questão agora virada a esta página de triste memória é esticar a vista lá para frente para assuntar se existe motivo para ser otimista a respeito do rumo que o carretão vai pegar no eito neste ano que acaba de ser começado, né? Pois então, para ajudar a dar atendimento a esta precisão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Walter Galan, sócio-diretor do Milk Point Mercado, que já está acharizado e preparado para participar da função pela primeira vez em 2024, né? Falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior do estado de São Paulo. Boa noite, Walter. Feliz ano novo para você e para toda a turma boa aí do Milk Point. Obrigado mais uma vez pela sua presença, viu? Seja muito bem-vindo, como sempre. E para nós, ó, é uma grande alegria começar mais uma jornada juntos e renovando a nossa parceria. Boa noite, Walter. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Primeiro, um feliz ano novo para todo mundo. Muita saúde, muita felicidade. O resto a gente peita, como se diz, né, Sidney? Mercado a gente vai enfrentando aí. Com saúde, tudo enfrentamos, né? Isso. E tocando sempre esse carretão no rumo de morro acima, né? Ô, Walter, você acha que isso aí que eu falei do 2023, né, que ele vai entrar para a história como um dos piores anos para o setor leiteiro brasileiro, é verdade mesmo ou eu estou exagerando, hein? Eu acho que se a gente for olhar os números aí minuciosamente, talvez 2021 tenha sido o pior, né? A rentabilidade do produtor pior, o RMCA, né? Aquele indicador que a gente acompanha. O preço do boi estava lá em cima, então morreu muita vaca, né? Deixou de produzir. Mas 2023 foi um ano bastante complicado para o produtor, sim. Eu acho que deixou a impressão de ser um ano muito ruim, porque ele começou com preços altos, rentabilidade boa, e a coisa virou e no segundo semestre foi justamente o contrário. Então, deixou ele... Ele terminou com um gostinho amargo aí na boca do produtor de leite, então acho que é por isso que eu te dou razão e, de fato, foi um ano que terminou amargo aí. É verdade, né? Agora, ô, Walter, o que foi que derrubou o preço do leite ao produtor aí do meado para o final do ano passado, hein? É, a gente começou o ano com preços elevados, né? Tanto para o produtor quanto lá no varejo. A demanda com isso caiu, retraiu, né? E começou a sobrar leite. Começou a sobrar leite, a gente teve importações inexplicávelmente muito elevadas. Na verdade, inexplicávelmente não, né? Os preços aqui estavam altos, por isso entrou muito leite importado. E aí, para ajustar esse desbalanço entre oferta e demanda, os preços caíram muito fortemente no segundo semestre, que foi o que a gente viu, né? Então, aí, qual é a explicação, né? Já que você falou que não é inexplicável, né, Walter? Qual é a explicação para o espantoso aumento aí das importações no 2023, hein? É, no primeiro semestre, de forma geral, os preços aqui estavam bem elevados. Isso atrai, aumenta a competitividade das importações. No segundo semestre, os preços da maioria dos lácteos e os preços ao produtor baixaram bastante. Então, não se explicaria um volume de importações muito alto no segundo semestre, mas ele continuou alto. Então, basicamente, é isso, né? Preços elevados no primeiro semestre, importações elevadas, mas que continuaram elevadas no segundo semestre, aí que é o grande mistério, né? Ô, Walter, a respeito da oferta de leite aqui no nosso mercado caseiro, né? Como é que começou o ano passado e como é que está começando o 2024? É, se a gente olhar o primeiro semestre do ano de 2023, produção que cresceu 1,7%, quase 2%, em relação ao primeiro semestre de 2022. Agora, o 2024, o que a gente está vendo, inclusive, em função dessa queda tão forte no preço de leite na rentabilidade no segundo semestre do ano passado, a gente deve ter uma queda na produção no primeiro semestre desse ano, de 2024, contra o primeiro semestre de 2023. Nossa estimativa aqui, quase 2% de queda na produção nesse primeiro seis meses do ano, em relação ao ano passado. Walter, agora, no último balanço do CPEA, né? O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc, aí da sua Piracicaba, o preço pago ao produtor pelo leite entregue na usina em novembro já subiu, isso depois de ter caído por seis meses seguidos, né? Quer dizer que acabou o sofrimento do produtor? Está começando a vir uma luz no fim do túnel, aí a gente falou disso no ano passado, acho que o produtor que está nos assistindo deve lembrar nas nossas últimas entrevistas no ano passado, que havia uma recuperação de demanda, a produção vinha caindo, então havia um balanço mais justo aí entre oferta e demanda, isso poderia gerar um início de recuperação de preços no final do ano, que foi o que o CPEA mostrou aí no seu último número, acho que três centavos de subida de preço, e deve vir, dezembro pago em janeiro, vai vir mais um aumento aí, a gente já vai se adiantando, então, de fato, a gente começa uma recuperação de mercado daqui para frente. Tomara, né? Agora, o que deve acontecer com o custo de produção do fazendeiro nesse ano que acaba de começar, Valter? É, o produtor precisa estar bem atento ao custo de produção, principalmente a milho. A gente tem ouvido falar muito do Euninho, o Euninho atrasando o plantio da soja lá no Mato Grosso, no Centro-Oeste, o Mato Grosso é o principal produtor de milho, segundo a safra, o principal produtor de milho do Brasil, vai reduzir sua área de milho, vai faltar milho ou vai ter menos oferta de milho nesse ano no mercado, em função disso, e as cotações futuras do milho hoje já mostram aí valores de 12% mais altos do que foram ano passado. Então, o produtor tem que acompanhar muito de perto esse mercado, se tiver oportunidade, tiver um custo bom de milho para comprar, compre, que milho esse ano vai ser mais complicado do que foi ano passado para o produtor de leite. E a importação, Valter, vai continuar sendo aí uma corda apertada no pescoço do produtor de leite brasileiro, hein? A gente acha que ainda tem espaço para uma importação um pouco mais alta, menor do que foi o ano passado, é importante dizer isso, e a partir de agora, início de fevereiro, começam a valer as medidas do governo federal para retirar parte do benefício fiscal de empresas importadoras. Isso a gente acredita que tenda a segurar um pouco o volume de importação. E é o que precisa acontecer em 2024 para o consumo de leite e derivados do Brasil voltar a aumentar? Olha, isso já vem acontecendo, já aconteceu um pouco no final do ano passado, com o recuo de preços, a economia indo um pouco melhor, com menos desemprego, taxa de juros menor. Então, a gente entra em 2024 com preços mais baixos do que foram no início de 2023, com esse ambiente econômico um pouco melhor. Então, a gente pode esperar, e estamos esperando, uma recuperação de demanda agora nesse início de ano. Então, acredito bastante nisso, Sidney. E o mercado tem mostrado, principalmente no mercado de queijos, uma situação interessante de boas vendas e demanda acontecendo. Então, eu acredito que vamos ter isso agora nesse primeiro semestre. Contando tudo e arrematando a prosa, Walter, quer dizer que dá para ter esperança de dias mais felizes aí para os companheiros e companheiras produtores de leite brasileiros nesse ano de 2024, que está agora nas suas horas de abrideiras? Eu acho que sim. O produtor tem que, como eu mencionei antes, prestar muita atenção em custo. O mercado de milho vai ser muito desafiador, então, ficar muito ligado nas informações de mercado de milho. O preço do leite tende a subir mais forte e mais rápido nesse início de ano, por conta de menos produção e talvez menos importação e uma demanda em recuperação. Então, eu acho que pode ser melhor para o produtor de leite, sim. Mas o desafio é sempre, e esse ano especialmente, custo de produção. Compra de milho vai ser muito importante. Comprar bem o milho e gerenciar bem o custo vai ser muito importante para o produtor esse ano. Muito bom. Walter, muito obrigado mais uma vez, viu? E evidentemente que a gente continua contando com vocês aí, com o pessoal do Milk Point, para entender a evolução do mercado. Grande abraço para você, um feliz ano novo para todo mundo aí, para nós todos. Obrigado, até a próxima. Para vocês também, Sidney, contem conosco. Seguimos na parceria esse ano. Um grande abraço a todos aí. Valeu, obrigado. Numa clareira lindeira da estrada, uma aguada se ofereceu para matar a sede da boiada e a pionada resolveu o que a hora é boa para fazer aqui, mais uma parada ligeira, para recomeçar dentro de instantes a nossa lida marchadeira com a discussão, na sua parte derradeira, da situação real e atual do mercado do boi gordo, que será anunciada agora pela seguinte manchete avisadeira. O trabalhador brasileiro está de novo com o dinheiro apertado, porque a festança foi grande, mas a gastança também. E com o povo alongado do Balcão do Açougue, o mercado boiadeiro agora está mais parado do que o urutal assentado em gado seco, fingido que também é pé de pau. A companheira fazendeira nem carece de levantar da cadeira, porque é já que a gente vai voltar. Aguarde. Sem nunca largar a mão do nosso apreço pela verdade e sem ter precisão de esconder nenhum pedaço da realidade ou de qualquer coisa que tenha se passado no mercado, a gente faz agora a recitação da real situação do boi gordo e da sua atual cotação. Hoje, então, falando assim sem mais em leios nem devorteios, os companheiros e companheiras fazendeiros que estão aí sentados na cadeira espreguiçadeira escutando a nossa apalação, fiquem já devidamente informados de que na praça, lá na frente da Igreja Matriz, a única figura de gente que foi vista nesta quinta-feira foi a estátua do bispo. E no bar dos boiadeiros, o café esfriou no bule porque não teve freguês para tomar. O resultado foi que, sem ter ninguém interessado em negociada de gado, mais uma vez, o mercado pecuário ficou mais parado do que urutal assentado em galho seco, fingindo que também é pé de pau. Conforme já é do conhecimento geral de todo mundo, daqui e lá do sertão mais fundo, com o ano novo ainda mal entrado no calendário, o procedimento normal e esperado do consumidor brasileiro é este mesmo, de ficar alongado no Balcão do Açougue, tentando entender para onde foram os dinheiros do salário mensal e do décimo terceiro recebidos aí no final do ano passado. É verdade verdadeira sim que o 2023 terminou melhor do que os seus anteriores, com vendas bem maiores no comércio varejista de carne, mas tudo um dia tem fim, né? E a vida é mesmo assim. A situação, então, é de forte febre. Paradeira na nossa Praça Boiadeira não só pela inapetência temporária da população, mas também por conta das ausências tanto do pessoal da indústria quanto do próprio pecuarista. O dono do frigorífico agora está mais ou menos sossegado porque antes um pouco dos feriados do final do ano, ele já tinha contratado gado terminado em quantidade suficiente para esticar a sua programação até um bom pedaço deste janeiro presente. Isso nem deve ter sido tão difícil assim por conta da sua pouca necessidade e também porque a semana tem só quatro dias de serviço, né? Já para quem passou o ano lidando e pelejando para engordar o mestiço, a precisão mais urgente agora é de pôr a família e a mala no jipe e sair pelo sertão em viagem de descanso, sem levar na bagagem nenhum tipo de preocupação. Logicamente que ainda vão ficar algumas questões pendentes como entender o que é que vai acontecer com a oferta de boiada daqui para frente e qual vai ser a evolução da exportação. Mas a companheira fazendeira pode ir sossegada porque a gente aqui vai ficar de plantão para não deixar ninguém sem informação na hora de retomar a negociação. Passando então o traço e fechando esta conta, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em sete das 32 regiões consultadas regularmente em todo o Brasil. E ainda é cedo para dizer que o vento mudou de lado, mas o caso passado foi que a Arroba subiu em duas destas praças e nas outras cinco ela caiu. A listinha das arribadas foi comandada pelo oeste da Bahia, onde o boi aumentou para R$ 230,00 a prazo e ainda para descontar o Fundo Rural. E no Espírito Santo, o macho melhorou para R$ 212,00. Já em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o mercado foi para o lado contrário e registrou queda para o boi, que piorou para R$ 230,00. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho já não vale mais do que R$ 234,00. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, o boi escorregou também para R$ 230,00. No norte do Tocantins, o macho foi rebaixado para R$ 217,00. E no oeste do Rio Grande do Sul, o boi desandou para R$ 7,50 o quilo vivo ou R$ 225,00 por arroba. E o sum acabou cloeirado e depois de ter passado quase toda a vida na lida de gado, tem coisa que eu poderia falar e o povo deveria escutar, porque se boi, para ficar bom de carro, tende a andar de trela com os melhores, também é verdade que com gente não é diferente. Mas, desconsiderando até a minha idade, o que faz meu coração padecer é ver que, na nossa freguesia, velho é considerado traste sem serventia e todo mundo acha que tem tudo para ensinar sem nunca ter apartado o tempo para aprender e escutar. Esta e mais de 800 outras prozinhas do mesmo tipo e embocadura, eu mesmo que escrevi durante estes anos todos em que eu passei correndo o chão no sertão, com a intenção de valorizar a nossa verdadeira cultura roceira brasileira sem contaminação nem imitação das modas estrangeiras. Aí, depois de ajuntar um bom tanto delas, alguém deu a sugestão de publicar e foi assim, deste jeito, que nasceram os quatro livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não do país inteiro. Se o amigo e a amiga gostaram e ficaram querendo saber como fazer para comprar um exemplar, ou logo a coleção inteira, que, aliás, custa pouco mais do que meia rouba de boi, podem me procurar diretamente no meu telefone particular, que é o 11-98-224-1807. Eu vou repetir, 11-98-224-1807 ou mandar um e-mail para sidneymaspio.com.br ou ainda campear meu nome lá no Facebook. Daqui até o sertão do espraiadinho, a comitiva vai levar quase o dia inteirinho, de modo que a nossa partida vai ter de ser bem cedinha. Pois então, a gente já vai deixar feita a despedida e, para não atrasar a saída, já fica aqui prometida a volta do Terra Viva de Belna TV para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã, antes do almoço, e às 7h25 da noite, logo depois da janta. Um abraço para todo mundo e até lá, então.